Oi papadores, tudo bem com vocês? Quem lembra aí, gente, dos cofrinhos da família, gente? Olha só como eles estão. Eu vou abrir, gente, né, hoje e vou mostrar pra vocês aí quanto é que eu consegui juntar aí, né, quase dois meses juntando de ele, tá, gente? Da minha mãe, Júlia, do meu filho, Maurício e da minha irmã, Adriana. Olha só, gente. Eita! Vai dividindo 10 vezes. Oh, minha linda, não. A vista. Oi papadores, tudo bem com vocês? Que Deus abençoe grandemente cada um de vocês. Muitas bênçãos. E hoje, gente, é quarta-feira, dia 21 de dezembro de 2021. E vim compartilhar com vocês mais uma economia caseira aí juntando dinheiro. A melhor forma de ajudar a família foi juntar um dinheiro aí, gente, durante quase dois meses aí, né? Pra poder comprar aí o peru do Natal, né? Eu vou abrir eles e vou mostrar pra vocês quanto é que eu consegui juntar durante dois meses, tá, gente? Quase dois meses. Não chega a dois meses, tá, gente? Olha só o cofílio do meu filho, Maurício, tá? Entenda minha irmã, Adriana. Olha só. Vai ajudar bastante eles lá. E tem minha mãe, Júlia. Chega a estar lotado, gente, eu acho. Oi, gente, ó. Da minha mãe, Júlia. Tá, gente? Só que é o seguinte, gente. Hoje, vou abrir da minha irmã, Adriana, tá? Porque amanhã já mando o dinheiro pra ela, tá, gente? Amanhã já mando o dinheiro pra ela porque ela mora em Roça. É mais difícil, viu? Então, vou abrir o dela pra mandar logo o dela, tá, gente? Já da minha mãe, eu vou abrir amanhã, né? E lá pra sexta-feira eu mando o dinheiro dela, sabe? Pra ela poder comprar o peru do Natal junto com esse aqui. Amanhã eu vou abrir esses dois aqui, tá, gente? Olha. Eu vou abrir esses dois, né? Olha o cofrinho. E hoje eu vou abrir da minha irmã, Adriana, e vou descobrir quando tem aqui dentro dessa garrafinha, tá, gente? Vai lá. Foi a melhor forma que eu encontrei para ajudar a família. Olha só que belezuras. Olha, gente. É Natal, é Natal. Opa! Quem guarda tem? Vocês também. A minha irmã, Adriana, gente, ela mora em Roça, ela trabalha de bolsa... Ela não trabalha e ela recebe um dinheiro do governo, gente, que é quase 400 reais, né? Mas, minha irmã, pra tanta boca, não dá pra sustentar muita criança, não, viu, gente? Aí, né, sempre manda alguma coisinha pra ela, né? E, de vez em quando, quando dá, né? Aí, resolvi juntar um dinheirinho aí, gente, né? Desde o mês passado, né? Pra poder ela comprar alguma coisinha no Natal, né, gente? Pra fazer uma ceia do Natal, pra ela era as crianças, ou se não, comprar alguma coisinha pra ela, né, gente? E ela ficou, gente, muito feliz, né? Com o presente que eu dei pra ela, que foi a TV, né, gente? Eu comprei a TV pra ela, já chegou, já instalou, paguei o frete, já entregou na casa dela, e ela tá toda feliz com a TV nova, gente. E ela vai ficar mais feliz ainda, com esse dinheiro que eu vou estar mandando pra ela aí, pra poder ela comprar alguma coisinha aí, né? No sábado, né? Pro dia 25, Natal, né, gente? Olha só. Ela vai ficar feliz, a bichinha. Ela não sabe dessa existência, vai ser uma surpresa pra ela, né, gente? Vai ajudar muito ela a comprar alguma coisinha aí, né? Aconselho ela não comprar peru, porque o peru, minha irmã, tá R$100,00. Então, tá muito caro. Aconselho ela a comprar o quê? E frango. Apesar que frango lá já tá muito caro, viu? Quase R$20,00 o quilo do frango, irmão. Pelo amor de Deus, viu? Aí, haja... Dinheiro, né, gente? E o valor que der aqui, gente, eu vou estar mandando amanhã, amanhã é quinta-feira, eu vou estar mandando esse dinheiro aqui pra ela, tá, gente? Porque ela mora em roça e é mais difícil, viu, gente? Aí, sábado, acho que é sábado, é sexta, ela vai pra rua e ela faz aí um garro, as comprinhas pra ela, tá, gente? Esvaziou e vamos lá contar quanto tem aqui no foco da minha irmã Adriana, gente. Olha só. E aí amanhã, gente, abro esse do meu filho Maurício, né? Olha só. E amanhã abro da minha mãe Jula também e eu vou compartilhar com vocês aí quanto tem, tá, gente? E vamos lá. Vai dividir em dez vezes? Oh, minha linda, não. A vista. Descobri quanto é que eu consegui juntar aí, tá, gente? Para estar ajudando a minha irmã. E amanhã, não esquece que amanhã eu vou abrir o cofinho do meu filho Maurício. Olha, gente, meu filho Maurício, tá, amanhã, né? E também vou abrir o cofinho da minha mãe Júlia, gente, tá? Bora lá, né, gente? Tô curioso. Com muita cautela, porque às vezes eu sou fã de errado, gente. Tem muita gente reclamando aí. Eu peço desculpa, mas vou ter muita atenção na hora de contar o dinheiro, tá, gente? Bora lá, né, Josip? Já vai dar dezoito horas e dezesseis minutos. Um, dois, três, quatro, cinco. Opa! Um, dois, três, quatro, cinco. Já economizaram hoje? Pop, vocês também. Crie cofre, crie meta e guardem um dinheirinho, tá, gente? Esse aqui é da minha irmã Adriana. Um, dois, três, quatro, cinco. A bichinha merece, tá, gente? Ela vai ficar muito feliz com esse dinheiro aí pra tá aí ela comprando algumas coisinhas aí pro Natal, viu, gente? Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro. Olha só, oito. Tá, gente? Olha, dez, vinte, trinta, quarenta e oito reais. Fator, dois reais pra cinquenta reais, gente, ó. Mas tá ótimo. Quarenta e oito reais de dois reais, tá, gente? Já dá aí pra comprar aí um frango, né? Um frango, né? Porque lá, minha irmã, o frango é caro, viu, gente? Nunca vi Sergipe, Aracaju, Nordeste, com frango muito caro, viu, gente? Aqui em Brasília, o frango é sete reais de quilo, viu? Quarenta e oito reais. Já dá pra comprar aí um frango, né? Mais ou menos, viu? Ano passado, quando viajei, comprei uns frangos pra ela, né? Cada frango saiu oitenta reais, minha irmã. Deus me livre. Ó, quarenta e oito. Ar de cinco. Dez, vinte, trinta, quarenta, cinquenta, sessenta, setenta reais de cinco reais. Aí, já melhorou. Já dá pra comprar aí o feijão, a farinha, né? O arroz. Setenta reais aí pra minha irmã, Adriana. Eita, que pensa, né, gente? Que maravilha de economia. Mais setenta reais. Olha só, ar de dez. Dez, vinte, trinta, quarenta reais. Mais quarenta reais pra minha irmãzinha aí. Pra tá ajudando ela agora no Natal. Mais quarenta reais. É o canal que mais economiza. É o canal que mais economiza. Pop vocês também. Mais quarenta reais. Hum, hum. Amanhã vou mandar. Amanhã vou mandar. E ar de vinte. Vinte, quarenta e sessenta reais. Mais sessenta reais aí pra minha irmã, Adriana. Gente, dá like aí, gente, pra que tá assistindo esse vídeo. Mais sessenta reais aí pra minha irmã, né? Eita, que ela vai ficar feliz. Eu vou depositar o valor e vou ligar pra ela. E agora, gente, ar de cinquenta. Eita, que eu amo, gente. Eu amo juntar de cinquenta reais. Olha só, ar de cinquenta. Será que vai dar pra ela comprar e o peru? Uh, tch, tch, tch. Cem, duzentos e trezentos reais. Trezentos reais aí pra minha irmã, Adriana. Coloca aí, Josip. Mais trezentos reais. Mais trezentos reais. Olha só que a minha irmã vai receber. E que eu não bezei pra ela durante dois meses. Pra minha irmã, gente. Ela vai acabar, vai ficar muito feliz. E vai fazer aquelas compras, assim, sabe? Que ela deseja comprar pra ela fazer a feia do Natal. Quinhentos e dezoito reais aí pra minha irmã, Adriana. Dentro desse cofrinho aqui durante dois meses juntando o dinheiro, tá, gente? Olha só que belezura. Fiquei muito feliz, muito encantado, né? E amanhã vou depositar esse valor na conta dela, tá, gente? Eu vou ligar pra ela, aí ela fica muito feliz com a filha da minha irmã, Adriana. E amanhã, gente, não esquece que amanhã eu vou abrir do meu filho Maurício, sabe? Meu filho Maurício e minha mãe, Júlia, eles moram na cidade. Lá é mais fácil, tá, gente? Mais fácil. Aí, né, eu posso contar. Amanhã eu vou abrir e sexta-feira eu deposito, né? E lá tiram, né, gente? E já da minha irmã, é mais difícil porque ela mora em roça, tá, gente? É muito longe da cidade. Aí, deu quinhentos e dezoito reais. Aí, economizado pra minha irmã, Adriana. A bichinha vai ficar muito feliz com esse valor. Eu vou trocar esses mil daqui no mercado amanhã, né? E vou lá na lotérica e deposito pra ela esse valor. E sexta-feira ela pode ir na rua e fazer aquelas comprinhas maravilhosas. Eu fiquei muito feliz e quero agradecer a cada um de vocês, gente. Meu muito obrigado e tchau, tchau.